Fala galera, beleza? Tudo tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal 10 mações E gente, nesse vídeo da Maya The Rabbit A vídeo análise da Maya The Rabbit Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal E hoje, vamos falar da Maya The Rabbit A personagem clássica do Sonic Que eu criei que, na minha ideia, a Maya The Rabbit Ou Maya Coelha, em português, no Brasil Ela seria a sobrinha da Carrote, beleza? E aí, a minha ideia é adicionar ela como personagem nova E nesse vídeo, eu vou contar toda a história da Maya e a origem, beleza? Só pra vocês saberem um pouco Na era clássica do Sonic, beleza? Maya nasceu na ilha da Fortaleza Onde foi criada pelos seus primos, avós e irmãos E durante seu período de 5 a 6 anos Ela sofreu bullying Por causa dos coelhos maus Os coelhos homens maus Que ficavam chamando ela de vagabunda Estrela e esquisita E todos os dias Quando ela chega em casa, à noite Na casa dos seus avós Ela chora muito no seu quarto E suas avós ficam observando ela E aí Quando chegar de dormir Maya fecha os olhos Maya sonhar e dorme E quando amanhece na sua casa A sua avó de 72 anos Ela fez um suco de abacaxi Para acalmar ela E aí A Maya tomou E ela gostou E aí Sua avó diz Maya, minha querida Eu entendo Que esse coelho Vagabude Faz do mal, certo? Mas Eu E meu avô Estamos aqui Para te animar E te fazer o bem Beleza Tudo bem, minha querida? Maya responde Tá bom, vó Quatro anos depois Quando ela completou Nove anos de idade Voltaram Os coelhos maus Os coelhos de cor verde E aí Esses coelhos Pegaram Uma das Orelhas dela E puxam A orelha Para tentar Machucar a Maya Pela última vez Mas aí A Carrotia Ela Ela está voando Ao redor Da ilha da fortaleza E aí Ela Ela vê o perigo E usa a sua Bahia mágica E faz um feitiço Nos coelhos É que Fizeram mal Para a Maya Eles dormir Eles Ficar dormindo Em 20 horas Até eles morrer E aí A Maya Ela Quer dizer Ela conhece A Carrotia E aí As duas Saem Em aventura Para a ilha Para a ilha A ilha das Doninhas No Sonic Stream Em 2D E por enquanto A Maya Ela continua Sendo A sobrinha da Carrotia Beleza pessoal Que pessoal Nesse fim de ano Eu vou criar Vais desenhos É de natal Da Maya Beleza Então pessoal Esse foi O nosso vídeo De hoje Se vocês gostaram Da análise Da Matt Rabbit A personagem clássica Do Sonic Que eu criei No No fim De maio Desse ano Deixe seu like E se inscreve No canal Da Ressina Maçã Beleza Então Um abraço E falou Oh